Você sabia que as vacas são bússolas? Sim, você ouviu direito, bússolas! Um grupo de cientistas estava olhando elas de longe pelo Google Earth e eles descobriram que quando as vacas estavam comendo ou descansando elas sempre estavam apontando para o norte ou para o sul. E o mais bizarro de tudo isso é que quanto mais próximo da linha do Equador as vacas estão mais precisamente elas apontam para o norte ou para o sul. Então já sabe, momento prático, se você tiver um dia perdido e não tiver uma bússola procura a vaca mais próxima e pergunta para ela.